O Santos Jazz Festival, um dos eventos mais tradicionais da vida cultural da região, começa no próximo dia 27. Para falar mais sobre a programação, eu recebo Denise Covas, organizadora do evento. Denise, seja bem-vinda, obrigado por participar. Obrigada mais uma vez para vocês. São quantos anos de festival, Denise? Estamos na sexta edição. Sexta edição. Qual é o balanço que você faz desses cinco anos passados e qual é a sua expectativa para essa sexta edição? Olha, eu acho que o saldo é bem positivo, né? Em cinco edições, nós tivemos 95 shows, 22 workshops, mais de 600 citações na mídia, não só em Santos, como fora, porque a gente faz questão de fazer uma divulgação fora de Santos. Então, o evento leva o nome da cidade, né? Então, a cidade fica como uma cidade cultural. E atrai público também para o festival? Atrai. Eu vejo mais, obviamente, porque as pessoas que eu conheço e conhecidos de conhecidos. Então, a gente atrai gente do ABC, de Campinas, aquela região de Campinas, tem muita gente, de São José dos Campos, né? Mas a gente quer que isso se torne ainda maior para que a gente possa trazer ainda mais público de fora, né? São quantos dias de festival? São quatro. É de quinta a domingo, né? De 27 a 30 de julho. Quer dizer, é o último final de semana do mês das férias de julho. Então, a gente faz no último justamente, né, Irineu? Porque quem está viajando normalmente já voltou ou está voltando e também ainda dá tempo desse pessoal de fora ainda vir, porque também aproveitar, porque está no restinho aí das férias, né? O festival esse ano faz uma homenagem às mulheres. Sim. São dois temas que nós vamos trabalhar. Um é homenagem às mulheres, muito para celebrar o centenário de uma das grandes divas, que foi ela, Fitzgerald, que seria o centenário dela esse ano. Também é o centenário da primeira gravação de jazz e de dois ícones também nos seus instrumentos, né? Dizzy Gillespie e Telonius Monk no piano. E como o jazz tem uma coisa muito... A maioria dos músicos, quando surgiu, tinha muitos negros, pessoas que sofriam preconceito ali naquela região do sul dos Estados Unidos e tal, a gente vai trabalhar também com outro tema, que é o respeito à diversidade, ou melhor, contra o preconceito de uma forma geral com as diferenças ou com as minorias, né? Não só com negros, mas como com gênero, preconceito racial, social, ou qualquer um deles, né? Quando a gente fala em jazz, talvez assuste um pouco as pessoas, porque, vamos combinar o jazz, não é uma coisa popular, né? É uma coisa um pouco mais de bom gosto, refinada, né? Que, como eu estava dizendo até para você, não é uma coisa que você liga o rádio e está tocando todo dia no rádio. Sim. Então, é um pouco mais difícil, de acesso mais difícil para as pessoas. Mas, por outro lado, como você também me disse, ele tem outras vertentes dentro do jazz, né? Então, é uma oportunidade também das pessoas terem contato com outros estilos musicais que também fazem parte do jazz, como o blues e outros estilos que você estava me dizendo. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso e quais os destaques que vão estar participando desse festival. Tá. Não, de fato, não é a música mais popular, né? As rádios, a gente vê o que toca e tal. Mas, existe uma galera que gosta, até porque, quando a gente fala em festival de jazz, as pessoas, às vezes, têm ainda a impressão de que é aquele trio, aquele quarteto do jazz mais tradicional. Então, tem também um pouco disso, mas o jazz é a música, vamos dizer assim, mais aberta e mais criativa que existe. E tem as variações do jazz também, né? Justamente. O S de jazz e outros estilos do jazz. Exatamente, porque o que é o jazz, na verdade? É o improviso. O improviso. Então, é uma música que, uma música, ela se transforma em outra completamente diferente através da habilidade dos seus músicos, né? Então, são músicos de muita qualidade. E ela tem as suas vertentes. Então, você tem o jazz funk, você tem a bossa jazz, samba jazz. Jazz rock, jazz pop. Exatamente, tem até, inclusive, mais na linha mais do eletrônico e tal. E a palavrinha jazz, né, Irineu, ela dá uma amplitude muito grande também. Se você fizer uma pesquisa para os festivais de jazz que acontecem, por exemplo, na Europa, em próprio New Orleans, que é o berço, você vê músicos extraordinários, mas que não necessariamente são de jazz, né? Por exemplo, no New Orleans estava Bob Dylan, é um músico extraordinário, mas não é jazzístico. Folk, vamos dizer. Você tem Steve Wonder, você tem vários... O de Montreux talvez seja o mais conhecido. O de Montreux é o mais eclético, né? Então, vai daqui... Já teve Carlos Santana, o guitarrista mexicano e artistas brasileiros. Daqui de Santos, daqui do Brasil até a Ivete Sangalo já tocou. Gilberto Gil já tocou. Exatamente. Então, o festival, ele é mesmo uma fusão de estilos, né? É bem eclético, a gente fala que é um caldeirão de ritmos e é isso que a gente procura também no Santos Jazz fazer. Quer dizer, trazer músicos que são mais jazzísticos, vamos dizer, um pouco da linha um pouco mais tradicional, as linhas mais atualizadas, até porque a gente acha que é muito bacana formar, começar a formar novos públicos, novas plateias. Talvez esse seja o grande negócio do festival. Exato. E o nosso festival é um festival acessível no sentido da acessibilidade, realmente, porque ele é totalmente gratuito, todos os shows são gratuitos. Todas as apresentações? Todas as apresentações são gratuitas. E esse ano, nós estamos inovando, que nós estamos levando. O show de abertura continua sendo no Teatro do Sesc, mas os outros 16 shows são todos no espaço novo que tem no Centro Histórico, chamado Arcos do Valongo. Então, é um espaço que... É uma casa noturna? É uma casa... Não é uma casa noturna, é um espaço, realmente. Um espaço. Ele tem um espaço, tipo um galpão fechado, uma outra casa, um outro espaço aberto. E ele foi aberto ano passado com o Festival de Imagem do Valongo. E já estão acontecendo algumas festas lá. Então, é um lugar muito agradável, muito interessante, e que nós vamos trazer atrações para esse público também mais jovem, em cima do tema da diversidade, principalmente, dois representantes, dois íconos. Um é o Linniker e os Caramelos, né? E a Ellen Olleria, que foi a vencedora do primeiro The Voice, né? Na questão do gênero, né? A Linniker é um transgênero e tal. Então, são shows que a moçada gosta muito, a galera, e tem outros vários shows de todos os estilos, né? Tem um local onde as pessoas encontrem essa programação, Denise? Sim, no festival, no site do santosjazzfestival.com.br, na nossa página do Facebook, também, Santos Jazz Festival. E eu só queria dizer que, nesse espaço do Arcos do Valongo, nós vamos ter praça de alimentação, bares, Feira de Economia Criativa, Space Maker com impressora 3D fazendo o seu instrumento. Então, é um espaço pra você levar toda a família na sexta, no sábado e no domingo, 28, 29 e 30 de julho. Esperamos todos vocês lá. Obrigado, viu, Denise, pela entrevista. Sucesso, mais uma vez, na realização do festival. Obrigada pela oportunidade, Eliné. Obrigada, Santa Cecília. Obrigada.